Bom dia, bom dia a todos Primeira loucura aí, dona aí Dez metros Uma sem rumo aí Mas a filmagem aí é besta Fala aí, Gilmar Segura o bico um pouco aí Segura o bico um pouco Um pouco de paz aí Tá aí, ó Segura o bico um pouco 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 Segura o bico de paz Vagina não vai sair de todo mundo. Anda com o que eu tenho aí pra ele, tá? Eu sei, a fruta do mundo. E não vai de dia, ó. Eu sei. Eu sei. Parou tudo já, cara? Parou tudo já, cara? Parou tudo já, cara? Sem rumo, 10 metros aí, ó, Pedro Lucas, não dá pra acima muito direito, mas tá aí, ó, primeiro do homem, já, um. O Bruno de 2020, eu já tenho a bola. Olha, tá, levanta ele pra tu ver essa linha. Aí a galera, aí Aí, aí Toma aí, ó Vai subir Vai, rapaziada Vai subir, vai subir Já vou botar um tampão lá, cara Bota um tampão Bota um tampão Bota uma arrasada pra passar Tá só atingindo a boca, papai Já põe, tá só Ah, um bonequinho aqui, cara Eu tô lendo Uma arrasinha, uma arrasinha, cara Muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aí Tchau Caiu! 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 Vai, cê? Está no alto aí! Bora, porra! Show, caralho lá no alto aí! Valeu, rapaziada! Calma o sacanouzi! Valeu, turma sem rumo!